Leandra, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Matheus Alves, muito obrigada. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Agora sim, Leandra, a gente tá te ouvindo em alto e bom som. Ótimo, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente nessa tarde de quinta-feira pra bater um papo aí sobre os assuntos políticos que a gente teve nessa semana. E não são poucos. Exatamente, Leandra, e a gente tem agora um anúncio feito ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retirando a candidatura dele à presidência da República, a pré-candidatura dele à presidência da República, mostrando que a federação entre o PT e o PSB vai acontecer e ela é possível. Afinal de contas, candidato do PSB agora é o vice, é pra vice-presidente, que é Geraldo Alckmin, e Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidente. Isso mostra, então, a confirmação dessa federação entre PT e PSB, né, Leandra? Pois é, isso inclusive estava acontecendo, essa saída dele aí da candidatura à presidência, inclusive estava tendo alguns rumores de que o Moro, o Sérgio Moro, também faria o mesmo, né? Ele estava vendo aí algumas prerrogativas e as possibilidades dele sair como candidato à presidente e tentar um cargo eletivo no Senado. E aí a gente fica a dúvida, né, no caso, na minha opinião, dessas pessoas. Elas se põem à disposição pra eleger, pra concorrer a um cargo de presidência da República, depois acabam desistindo no meio do caminho e a gente se questiona o porquê disso, né? Talvez por pressão, talvez por se dar conta de que é um caminho árduo aí, ou veja a derrota de cara. E a gente se questiona, será que se essa pessoa estivesse no nosso cargo de presidente aí, ela também assumiria essa mesma postura de desistir diante do primeiro óbice aí no caminho, né? A gente fica se questionando. Muito bem, aqui na Rádio Clube são 6 horas 40 minutos, 6 horas 40 minutos. Lianda, de fato, a sua avaliação muito bem feita, porque muito me irrita no mundo político, a pessoa lança o nome como o ser humano, o brasileiro, lança seu nome, ah, sou pré-candidato, só pra observar a movimentação política em torno do nome dele. E aí depois vem com essas desistências. Pô, sinceramente, tem muita gente que acredita, quando se diz pré-candidato, deveria levar adiante, mesmo que aconteça o seguinte, mesmo que aconteça de esse candidato não ter uma votação suficiente. Como que eu posso afirmar? Se está no jogo é ou para se queimar ou para ganhar, não é não, Leandra? Exato, isso aí é a consequência das eleições. Se ele não está preparado para concorrer a um período eleitoral, que é claro, existe muita competitividade, existe uma polarização exacerbada no nosso país, de dois personagens políticos que, ao viés do povo brasileiro, são as únicas soluções para o nosso país, o que de fato não é, não existem só duas opções. Eu gosto de afirmar isso o tempo todo, não existem só duas opções para o nosso país. Então, se a pessoa não consegue participar de uma campanha eleitoral, o que dirá comandar o nosso país. Eu acho até engraçado o que ele falou, isso é questão de político mesmo. Ele disse assim que, quando ele foi anunciar que ele saía do partido, que os compromissos dele como presidente do Senado, eles são mais urgentes, e o país precisava dele lá no cargo. E por isso que ficaria impossível para ele conciliar essa missão de concorrer a um cargo presidenciável e continuar assumindo o cargo dele de presidente do Senado. Então, a gente percebe aí, não só a inviabilidade, mas a falta de um sentido na fala dele. Se ele já afirma que ele não vai conseguir conciliar essa missão de ser um presidente do Senado e assumir o cargo dele como presidente da República, ele já não deveria nem ter colocado o nome dele à disposição do público. Isso, além de manchar a imagem dele como político, ele vai trazer mais insegurança para o povo brasileiro. O povo brasileiro já está desconfiado, já está inseguro, já está cansado de política e de políticos, o que me entristece, porque política não é a mesma coisa que político, são duas coisas completamente diferentes. Então, se o povo já está cansado, aí vem esses cenários aí que só reforçam o sentimento do brasileiro de descrença com a política, a gente vê que vai ficar cada vez mais difícil a gente não poder confiar em uma pessoa para ela exercer um cargo mandatário, porque logo no primeiro problema ele já desiste. Muito bem observado. Muito bem observado, Leandra. Muito bem observado. Não poderia ter uma desculpa mais esfarrapada, como a de Rodrigo Pacheco, para dizer que não seria possível ele concorrer à presidência da República? Ah, espera aí, quantas pessoas existem no cenário do Senado Federal que poderiam assumir muito bem a cadeira de presidente do Senado? Isso aí não passa mais de uma desculpa e de que ele foi deixado para escanteio. Isso aí é o que a gente consegue observar. Agora a gente tem um outro assunto, porque Petrobras reajusta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha, Leandra, mostrando que aquelas pessoas que acreditavam que a guerra da Ucrânia não iria atingi-las, agora vai atingir diretamente no bolso. E aí a gente teve um aumento. O diesel, um dos personagens aqui que teve um aumento mais substancial, foi o diesel de R$0,90, o aumento do diesel foi de R$0,90, de R$3,61 para R$4,51 por litro. Isso ocasionou uma corrida aos postos de combustíveis no dia de hoje. Sim, isso eu vi aqui na cidade de Uberaba, sim, filas quilométricas nos postos de gasolina, né? A gente passou ali perto do centro da cidade, sim, estava lotado. Saía do posto de gasolina, dava quase duas voltas no quarteirão. Porque assusta o brasileiro mesmo. A gente faz o quê? Dois meses que não tem reajuste. Deu um descanso para o bolso do brasileiro. Só que agora vem essa notícia de que vai ter um aumento desse tamanho, o povo assusta mesmo e vai correr atrás da salvação aí na gasolina. Mas a gente precisa entender o que acontece. Esse é, inclusive, o efeito que a gente chama de efeito foguete e efeito pena. Porque ele sobe rápido demais e demora muito tempo para cair o preço do combustível. Só que esse reajuste ainda não chegou nas bombas dos postos de gasolina, porque ele vai ser concedido às distribuidoras a partir de amanhã. Só que a gente sabe que esse aumento vem do contexto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso a gente já estava prevendo, já era uma situação que a gente já sabia que isso ia acontecer, já estava sendo previsto, que agora é uma alta de quase 19% na gasolina e quase 25% no diesel. É um aumento muito grande. Quase 25% no diesel afeta o quê? Distribuidoras, transportadoras. Isso afeta diretamente nas compras que a gente faz pela internet. vai subir consequentemente e esses preços, como eu tinha dito anteriormente, não eram reajustados há mais de dois meses pela Petrobras. Inclusive o GLP, que é o gás de cozinha, também vai sofrer um impacto muito grande. A gente vai ter uma alta aí de, se eu não me engano, quase 16%. O preço que não era reajustado há mais de cinco meses no gás de cozinha. E, segundo a Petrobras, esse aumento vem em razão dos patamares internacionais de preço do petróleo, em razão da oferta limitada frente à demanda mundial de energia. O que isso significa? Está tendo uma oferta muito pequena. O que é oferta? A gente não está tendo muito combustível para comprar. E está tendo uma demanda muito alta, decorrente do crescimento populacional e também dessa guerra recente que teve com a Ucrânia. Então, está tendo pouca oferta, muita demanda, e isso gera na economia um aumento muito grande, lei da oferta e da procura. E a gente sabe que isso tudo vai ter um efeito muito grande no consumo do brasileiro, nas famílias, inclusive na taxa de inflação, também tendo em vista essa porcentagem. Só que, como eu disse, esse aumento já era previsível. Há quase dois meses a gente não tem esse aumento pela Petrobras. O dólar, nesse período aí, ele inclusive caiu, o que deu uma balanceada aí. Só que o preço subiu demais. Está subindo muito. E tem uma complicação que é o seguinte. O Brasil privatizou uma das refinarias que fica lá na Bahia. E como ela, se não me engano, é de um fundo árabe, e como tem esse patamar internacional, acaba levando o preço do barril. E como aumentou os preços, quem abastece lá ficou muito bravo. Ficou muito bravo porque aumentou bastante. Então, ele começou o quê? A buscar outros refinadores possíveis. Porque, como privatizou, a Petrobras não é a única dona daquela refinaria. Então, isso deu um ruído muito grande no pessoal da Bahia. E a saída era o quê? A Bahia tinha que exportar o seu combustível, porque ela acaba produzindo aquela refinaria da Bahia. Produz mais de 10% do seu combustível refinado aqui dentro. Isso mesmo. Lá na Bahia, produz cerca de 10% para o país inteiro. E agora está ficando mais complicado. Um cenário de guerra, de sanções à Rússia. O gás de cozinha, esse aumento, pega uma camada mais vulnerável da população. E é uma preocupação do governo, tanto para aqueles projetos dos vales gás, que era com base nisso, esse aumento, que já estava previsto. E a gente acaba tendo também uma questão estrutural do preço dos combustíveis. Porque a gente vem falando desde a greve dos caminhoneiros que teve, lá no governo do Michel Temer, do Michel Temer, a paridade de preço que a Petrobras faz com os combustíveis, porque se mexe no barril, mexe no câmbio, e o governo já está tentando alterar isso junto com o Congresso Nacional. Você ficou sabendo? Não sei se você viu que eles estavam fazendo alguns projetos lá dentro do Congresso. Isso. A criação de uma conta, o senador Rodrigo Pacheco, eu vou pesquisar aqui agora no Instagram, o senador Rodrigo Pacheco, ele publicou agora há pouco, quer ver? Vamos aqui pesquisar o nome de Rodrigo Pacheco. Ele publicou agora há pouco uma votação que foi feita pelo Senado para a criação de uma conta, e aqui o perfil do senador Rodrigo Pacheco, infelizmente, ele é um perfil fechado, até mesmo pelos ataques que ele teve no ano passado. Vamos aqui pesquisar no Facebook. Ele publicou agora há pouco a respeito de uma criação de uma conta, de uma... Como que eu explico para o ouvinte? Já está carregando a página. O Senado cumpre sua responsabilidade de evitar que o brasileiro sofra ainda mais com os aumentos dos combustíveis. O Senado acabou de aprovar por 61 votos a 8 a criação da conta de estabilização de preços combustíveis. Ou seja, a conta, ela vai ser utilizada, irá utilizar dividendos da Preto Brás, a União, royalties, entre outras receitas, para garantir a estabilização dos preços combustíveis, evitando repassos excessivos ao consumidor em momentos de alta no barril do petróleo. Exatamente. O Senado aprovou hoje. Isso foi um projeto que foi aprovado hoje. A notícia quente aí para vocês, para os ouvintes, coisa que você só acompanha na Rádio Clube, hein? É, isso mesmo. Esse projeto foi aprovado. Igual você falou, é um fundo, né? Ele criou essa conta de estabilização dos preços do petróleo, que tem o objetivo de frear essa alta dos preços dos combustíveis. Então, até aqui, foi uma resposta rápida. Teve essa notícia que vai vir esse aumento gigante e automaticamente eles provaram um projeto para tentar frear essa alta nos preços combustíveis. E essa proposta deles, inclusive, estabelece uma ampliação para o auxílio gás, que dobra o alcance do benefício que custeia parte do botijão de gás, né? E cria o auxílio gasolina. É como se fosse um vale, que tem alguns valores, se não me engano, de 100, 200 reais, para os taxistas, para os motoristas de aplicativos e os motoristas normais também. E essa aprovação, ela se deu, como eu disse, em meio a essa disparada de preços. Porque, assim, é muito dinheiro. A gente ia estar pagando um valor muito alto. Eu lembro, quando eu era pequenininha, assim, a gente ia no posto de gasolina com os meus pais, e o preço era 3, 3,50, e naquela época a gente achava que está caro. Agora a gente paga 7 reais do litro de gasolina. É muito, muito mais alto do que antes. É claro que o custo de vida aumentou, mas, assim, isso não deixa de ser um absurdo e de ser uma questão de tristeza para o bolso do povo brasileiro. É muito complicado. Muito bem. A participação de Leandro Sibeli aqui na Rádio Clube 98. Leandro, a gente precisa fazer um rápido intervalo e a gente volta na sequência porque tem muito assunto para a gente falar. Não sai daí. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Ponte da Costela em Patos de Minas, na rua Prefeito Camundinho, esquina com Dona Luísa, em frente à escola estadual Os Jama Maciel, viu? No Ponte da Costela você encontra o delicioso churrasquinho de fim de tarde. Aí junto com o churrasquinho vai aquela deliciosa mandioca cozida, farofinha de milho, temperada, a cerveja mais gelada da cidade, ambiente familiar, também servindo comida à la carte. E também os nossos caldos, os nossos famosos caldos, que tem saído uma beleza para Patos. É o Ponte da Costela chegando para atender você na rua Prefeito Camundinho, esquina com Dona Luísa, no cruzamento com a rua Dona Luísa, em Patos de Minas, aqui na região central da cidade. Ali em frente, a escola Zama Maciel. Ponte da Costela, uma novidade para Patos de Minas, uma novidade para toda a região atendendo você também pelo delivery. Abraço para o Sr. Chiquinho 10, na sintonia. Alô, Sr. Chiquinho! Gente, você passando por lá, chega no Ponte da Costela, fala com o Sr. Chico, fala o que quer falar com o Chico. Falando com o Sr. Francisco, Chiquinho 10, olha, eu vi lá no Matheus Alves, disse que tem 10% de desconto. tem! Peça pelo delivery, 9135-1285. 9135-1285. O Laboratório Sagrada Família acaba de inaugurar uma nova unidade para você. Recepção ampla, sala de coleta múltipla, sala de coleta infantil Sagradinha, sala de provas funcionais, área técnica integrada, equipamentos automatizados. Venha conhecer nosso espaço. Rua Genor Maciel, 34, Patos de Minas. Trabalhamos com excelência no atendimento e coleta, segurança no resultado, respeito ao prazo de entrega do exame preço justo. Laboratório Sagrada Família, um laboratório completo para você. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque, oferecimento. Calçados cabrini, botas, botinas, sapatos, sapatilhas, tênis, sandálias, cintos, carteiras e chapéus. Dois endereços para melhor te atender. Telefone 3821-2561. Top Car Veículos, compra, venda, troca, financia. Procura o Reginaldo, nosso amigo, lá na Top Car Veículos, Avenida Paranaíba, mil e oitenta. Telefone 3823-8905, WhatsApp 99915-0325. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa. Duas lojas em Patos de Minas, Rua José de Santana, 440, e Rua General Osório, número 3. Telefone 3818-4716. Rádio Clube. Classificados Tintin, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos classificados Tintin que está para publicar qualquer tipo de edital. Gente, ó, vou falar para você, os classificados Tintin não possuem grupos de WhatsApp nem Facebook. Nunca é nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintin, a credibilidade do Tintin para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificados tintin.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, está ali parada, está precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, está precisando vender, comprar ou catirar. O lugar certo é Classificados Tintin. Duas edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintin em 30 anos, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Há 30 anos, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintin. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves. Voltamos com o programa de Tudo Um Pouco, com a participação do ouvinte. Matheus, eu estou aqui, assim, assustado com uma cena que eu acabei de ver aqui na Avenida JK. Uma cena essa que eu vi em 2017, na greve dos caminhoneiros, do governo Temer. e eu via muito essa cena quando eu era criança, que a inflação era muito alta, a gente vivia num país inflacionado e a gente via muito as pessoas fazendo fila nos postos de gasolina, porque a gasolina ia aumentar no dia seguinte, o pessoal corria, abastecia, enchia o tanque do carro, aquela ilusão, encheu o tanque, sendo que isso, no rateio, depois que a pessoa vai ao próximo abastecimento, cai no valor. mas eu acho que nós estamos vivendo num país muito bom para o povo correr e fazer essa fila quilométrica para economizar um real e dez. Gente, está tudo muito bom aí, a economia está bem, o nosso presidente falou, o Paulo Guedes falou que quando chega no supermercado as pessoas batem palma, agradecem ele, porque está tudo indo bem, não sou eu que estou falando, quem está falando é o Paulo Guedes, o Bolsonaro falou isso, né? Eu estou assustado, nós estamos voltando para viver. Está, o negócio está uma beleza, rapaz, o negócio está desenvolvendo o que é uma beleza. É a participação aqui do ouvinte na Rádio Clube 98, a empresa de telemarketing tem prefixo obrigatório a partir de hoje, viu? Se você receber qualquer ligação com o início 0303, atenda se quiser, porque é telemarketing. É um avanço, ô Leandro, afinal de contas, começa a valer a partir de hoje, esse uso obrigatório do prefixo 0303. É um avanço para a telefonia fixa e telefonia móvel do país, Leandro? Pois é, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia, porque eu mesmo sou uma pessoa que recebo ligações diárias de telemarketing. E isso é muito chato, nossa, a pessoa fica te ligando, te ligando, te passando aí promoções, e nossa, é muito chato. E isso acaba sendo mais estressante ainda para algumas parcelas da população, que são, por exemplo, os doentes, as pessoas que têm algum problema do coração e que têm uma possibilidade muito grande aí de ter um infarto, de ter um estresse maior e acabar provocando umas doenças maiores. E isso gera um impacto muito negativo na vida dessas pessoas. Então, com essa possibilidade aí, essa foi aprovada de colocar esse dígito 0303 no início dos telefones, já foi uma coisa muito boa. Você já vê e você já desliga, você já vai saber que é ligação de telemarketing. Um alerta, né? Então, eu sou uma pessoa que fica muito irritada com ligação, porque às vezes, como se fosse, você está dentro do seu serviço, você está dentro de uma reunião, fica te ligando, você acha que é uma ligação importante, às vezes você está esperando a ligação de alguém e não é, a pessoa só te, acabando importunando. E existe uma ressalva para o direito do consumidor. Se você está recebendo ligações incessantes de centrais de atendimento, de operações de telemarketing, você pode garantir o seu direito. O que o consumidor pode fazer? Ele grava o número de telefone, a hora que está recebendo essa ligação, grava um pedaço da ligação no nome da empresa. E você pode acionar o PROCON da sua cidade, você pode acionar também algum divulgado de confiança e ir atrás dos seus direitos. Existem indenizações que você pode receber por causa dessa importunação e é um auxílio bom para o consumidor porque realmente é uma situação muito constrangedora e muito chata. Leandra, a gente hoje conversou, bateu muito papo e eu agradeço a sua participação. Tinha muitos outros assuntos para a gente falar aqui no Em Pauta, mas a gente, de certa forma, resumiu a maioria deles. Tem alguns assuntos que a gente pode deixar para a semana que vem sem problema. E torcer, claro, vamos encerrar com a notícia boa para que seja mais de um ganhador na Mega Sena, sorteio do próximo sábado que está aí próximo aos 130 milhões, hein, Leandra? É muito dinheiro, hein, Matheus? Se você ganhar, você não esquece dos seus amigos, tá bom? De jeito nenhum. Um milhãozinho ou do... Ficou acumulado porque não teve nenhum ganhador no último sorteio que teve aí e o mais interessante é a chance que você tem de ganhar. se eu não me engano, é dependendo do valor de cada aposta, né? Se for, por exemplo, R$4,00, a aposta e a chance de você ganhar é de 1 em 50 mil pessoas. Então é muita gente, muita gente. Mas quem sabe a sorte está do nosso lado aí e a gente consegue ganhar um dinheirinho na conta. Justamente. Leandra, um beijo grande, um forte abraço, um abraço para todos que estão aí em Uberaba e, é claro, você volta na próxima quinta-feira às seis e meia aqui no Em Pauta do De Tudo Um Pouco. Muito obrigada, Matheus. Eu estendo o meu agradecimento a você e aos ouvintes da rádio. Um beijo para todos os ouvintes de Patos. Eu queria, inclusive, deixar aí meu abraço e o meu carinho para a minha família que tem em Patos, meus tios que estão nos ouvindo. Você tem ouvinte assíduo aí, hein? O Matheus da minha família. Muito obrigada e até quinta-feira que vem. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Rápido intervalo comercial. Ó, gente, deixando bem claro, a gente aqui já estava programado esse intervalo e a gente falando sobre política, vem o intervalo comercial agora que vai falar sobre União Brasil. Mas fique tranquilo, é a propaganda partidária obrigatória. Não saia daí. De Tudo Um Pouco com Matheus Alves volta já. Liberdade para viver, pensar, sonhar, empreender, amar. Liberdade para apresentar ao Brasil um novo caminho, onde a democracia será inegociável, a liberdade econômica uma realidade e a justiça social um compromisso. O União Brasil, o maior partidário